O Ministério da Administração Estatal aceita a prioridade para a descentralização administrativa no Poder Local e Tina Noem. A fim da companhia, o Presidente Autoridade Cira apresenta o Plano Orçamento de Tina Rihundrua Ronulo Reslima para a Comitê Revisão do Orçamento. O Ministro da Administração Estatal Tomás do Rosário Cabral afirma o Plano Prioridade do Ministério União para a Tina Noem uma política de descentralização administrativa no Poder Local. A prioridade está tendo uma descentralização lá, o governo local lá, o fundo de infraestrutura, mas a gente não falta para o município. Mas a assistência técnica, para ser atual, você está na falta do governo central. Quando a Bambairua, as condições, o Conselho de Município aprova o calendário e a implementação do Poder Local, mas a Itabela foi para a Assembleia Orçamento, o Conselho Consultivo Municipal, mas o que rolou na Assembleia? Além de, o presidente e a autoridade do município em Arro afirma, a autoridade do município amutu com entidades rotu de serviço Macaz, o Diabela implementa política de descentralização administrativa no Poder Local, o Diabela. Primeiro, a capacidade administrativa. Acompação, o Diabela. Acompação, o Diabela. Acompação, o Diabela. 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 Administração Estatal, Batina Nê, Ramutuk Tokon, Ruanul Resinhard. Aderes Ximenez, bem-vindas Ximenez, GMN.